Hoje nós estamos aqui com a Almeida da Ascente, na casa de um cliente que tem uma história bem bacana. Começou o trabalho, vocês começaram a trabalhar com ele em 2019, né Almeida? Exatamente, em 2019 a gente instalou um sistema para ele, mas com o passar do tempo, com a reforma da casa, com o aumento dos equipamentos, esse sistema não supria mais o consumo dele. A demanda. A demanda dele, melhor dizendo. E aí me conta, o que vocês fizeram? Já existia um equipamento menor, mas eles precisavam de mais. Aí vocês vieram e fizeram o que exatamente? Explica para a gente o que nós temos aqui. Tá, bom, aqui nós fizemos um upgrade, dobrou o sistema dele em relação ao que nós instalamos em 2019. Então, o sistema solar fotovoltaico a gente duplicou, né, tanto o inversor quanto a quantidade de painéis. Foi necessário também pedir um aumento de carga para a CPFL e a Ascente, ela trabalhou em todo esse processo, tanto no aumento de carga como no aumento do sistema solar fotovoltaico. Maravilha. E você estava me falando que agora a economia dele é praticamente 100%, né, tem meses que nem chega a conta para ele. Exatamente, Nadine. É muito comum, tipo, quando o sistema está corretamente dimensionado, um mês ele paga, outro mês ele não... O mínimo, exatamente. E tem mês que ele não paga porque não atinge o valor mínimo para a cobrança. Aí é evidente que no próximo mês esse valor ele vai ser cobrado do cliente, mas chega mês ele não tem que pagar nada. Aí esse mesmo cliente, ele adquiriu uma BMW elétrica e vocês fizeram também a instalação do Allbox, né? Exato. Bom, esse cliente, um dos motivos do aumento do consumo dele foi a aquisição de um veículo elétrico, uma BMW, como você disse. E aí toda a parte da instalação do Allbox, do carro elétrico, foi feita pela Ascente Engenharia. Desde o QDCA, que é o que alimenta o Allbox, demos aqui duas opções de tomada para ele colocar outros carregadores menores, se necessário, para um outro carro. Instalamos, configuramos, estartamos o sistema de carregamento do carro elétrico dele. Muito bom. Ascente, vale muito a pena investir nessa tecnologia.